Muito bem, pessoal! Mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Foi divulgado o edital de concurso para a Prefeitura de Criciumau. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o edital do concurso com as principais informações que vocês precisam saber para se preparar para essa prova. Quem quiser acompanhar este vídeo olhando o edital, esse edital que eu estou mostrando aqui na tela, vocês encontram no site da Legale Concursos, que é a banca organizadora que vai ser responsável em organizar e aplicar as provas deste concurso. Bom, vamos ao que interessa, então. Vamos ver quais são as oportunidades oferecidas neste concurso. Primeiro, para quem tem formação em serviço social, tem oportunidade para assistente social, com a remuneração de R$ 3.841. Tem também oportunidade para atendente de farmácia, para quem tem ensino médio completo ou ensino superior, e curso relacionado a atendimento na área de farmácia. R$ 2.101 a remuneração para 40 horas semanais. Para ensino médio completo, tem uma boa opção, que é o auxiliar de administração, que é um cargo que faz atividades burocráticas, atividades administrativas na Prefeitura. Para este cargo, pessoal, a remuneração é de R$ 1.728,00 para 40 horas semanais. Tem oportunidade para auxiliar de educação infantil, com vencimento de R$ 1.444,00. Para auxiliar de ensino, também tem uma vaga, e para auxiliar de ensino, pode concorrer quem tem ensino médio em magistério, que é aquele antigo curso de magistério, curso normal ou superior em pedagogia. Quem tem apenas ensino médio completo, não pode concorrer para este cargo. Tenham atenção nisso na hora da inscrição. Esse cargo exige formação em magistério. Tem uma oportunidade para doméstica, ensino fundamental completo, vencimento de R$ 1.304,00. Eletricista tem aí também oportunidade, para quem tem fundamental incompleto e curso na área de eletricidade. Tem também oportunidade para mecânico. Para o mecânico é exigido também experiência comprovada na função, e a remuneração é de R$ 2.089,00. Tem também oportunidade para mecânico de eletricidade de veículos e máquinas. Monitor do PIN. Para monitor do PIN, uma vaga com vencimento de R$ 2.102,00, sendo necessário ter ensino superior completo em áreas de educação, saúde ou assistência social. E aí também vai ter um curso de capacitação que vai ser oferecido para quem passar neste concurso. Então, este curso de capacitação que exige aqui vai ser oferecido depois. No primeiro momento, você vai fazer o concurso para este cargo. Se você passar no concurso, você vai passar por um curso de capacitação. É isso. Então, quem tem superior completo em alguma área ligada à educação, saúde ou assistência social, pode concorrer para monitor do PIN. Para motorista, tem cinco vagas neste concurso. E para o cargo de motorista, é necessário ter ensino fundamental completo. E carteira de habilitação na categoria D. Aqui o vencimento é de R$ 1.444,00. Tem uma vaga para nutricionista, para 20 horas semanais, com vencimento de R$ 2.618,00. Duas vagas para odontólogo. E aí, claro, tem que ter a formação e o registro no Conselho Profissional de Odontologia. Vencimento de R$ 6.254,00 para 40 horas semanais. Para operador de máquinas, é necessário ter o fundamental completo e a carteira de habilitação na categoria C. Tem ainda operário de serviços gerais. Para este cargo, basta ter ensino fundamental incompleto. E o vencimento é de R$ 1.304,00. Tem ainda oportunidades na educação. Para o cargo de pedagogo, para quem tem a formação em pedagogia ou pós-graduação nas áreas de suporte pedagógico, pode concorrer. Aqui, para 20 horas semanais, conforme a escolaridade, a remuneração poderá ser R$ 2.151,00, R$ 2.259,00 ou R$ 2.372,00. Quanto maior a tua formação, mais tu vai receber de acordo com o plano de carreira do magistério. Tem uma vaga para o cargo de pedreiro. Para este cargo, vencimento de R$ 1.444,00. Para professores, as remunerações de professor são todas iguais, de acordo com a escolaridade, de acordo com o plano de carreira do magistério, para trabalhar 20 horas semanais. Para quem tiver a escolaridade mínima exigida, que é ter a licenciatura, vai ser R$ 2.151,00 a remuneração. Pessoal, aí tem oportunidades aqui para professor de educação infantil, para quem tem formação em pedagogia, duas vagas para professor de artes, professor de geografia, também tem oportunidade, professor de inglês, professor de língua portuguesa e professor de matemática. Essas são as áreas oferecidas neste concurso. Também tem oportunidade neste concurso para psicólogo. E o psicólogo, na hora de fazer a inscrição do concurso, deverá escolher se quer concorrer para a vaga de 20 ou de 40 horas semanais. Para 20 horas semanais, tem uma vaga imediata e o vencimento é de R$ 2.618,00. Para 40 horas, é cadastro reserva e a remuneração é de R$ 5.236,00. Tem oportunidade para soldador, com vencimento de R$ 1.728,00, exigindo ensino fundamental completo. Técnico em informática, devendo ter ensino médio completo e curso específico na área de informática, vencimento de R$ 1.728,00. Técnico em contabilidade, para quem tem essa formação, a remuneração é de R$ 3.193,00 para 40 horas semanais. E técnico em segurança do trabalho, para este cargo, a remuneração é de R$ 2.089,00 para trabalhar 40 horas semanais. Tem ainda oportunidade para vigilante. Para vigilante, basta ter ensino fundamental completo e o vencimento é de R$ 1.304,00. Então, essas são as oportunidades oferecidas neste concurso. Se você te interessou por alguma delas, continue assistindo, que eu vou mostrar para vocês ainda neste vídeo, qual é a distribuição dos conteúdos de prova para cada um dos cargos. Bom, o edital vai trazer as regras de reserva de vagas para candidatos com deficiência, e depois, no item 4, traz os valores de inscrição, informação importante para vocês que vão fazer o concurso. Para concorrer a um cargo que exige nível superior completo, o valor da inscrição que você vai pagar é R$ 115,00. Para concorrer a cargos de nível médio ou técnico, R$ 85,00. E para concorrer a cargos de nível fundamental, você vai pagar R$ 65,00. Esses são os valores de inscrição para participar aqui do concurso de Cris e o Mal. A inscrição vocês vão fazer pelo site da Legale Concursos, que é legale com dois L's aqui no meio, né? concursos.com.br. Lá vocês vão fazer um cadastro no site e vão se inscrever para participar do concurso. Bom, tem algumas possibilidades de solicitar isenção da taxa de inscrição. Quem pertencer à família de baixa renda ou for doador de medula óssea, poderá solicitar a isenção. Aqui tem, inclusive, as regras de como vocês fazem essa solicitação. Bom, vamos adiante, que eu vou mostrar para vocês agora o quadro de provas. Lá na página 13 do edital, a gente vai encontrar esse quadro de provas. E o quadro de provas muda de acordo com o cargo. Tenham atenção para ver qual é o conteúdo que vocês têm que estudar. Primeiro, pessoal, quem vai fazer para o magistério está aqui na letra A. É o primeiro quadro. Então, se você vai concorrer ao cargo de pedagogo ou professor neste concurso, essa é a prova que você vai enfrentar. Você vai ter 10 questões de língua portuguesa, 5 de legislação, 10 questões de fundamentos da educação, que são conhecimentos pedagógicos, e 15 questões de conhecimentos específicos do cargo. Tem um peso diferente por questão. Vocês podem perceber que específico vale mais. Cada questão que você acerta em específico vale 2,5. Em português, 2,25. E nos demais conteúdos, 2 pontos cada questão. Você tem que fazer um mínimo para não ser eliminado do concurso. Tem que acertar no mínimo uma em cada disciplina, e no mínimo 7 das 15 em específicos. Além disso, tem que acertar no mínimo metade do total de pontos da prova. O total de pontos que você pode fazer são 90. Tem que acertar pelo menos 45 pontos. E aí, além desses 90 pontos que vocês vão conquistar nessa prova objetiva, tem mais 10 pontos por títulos, que você vai apresentar conforme você tem uma especialização, mestrado, doutorado, você apresenta títulos e vai ter esses pontos a mais. Então, assim que é a prova para os cargos da educação. Vai fazer para um desses cargos? Nós temos dois cursos para ajudar vocês a estudar para os cargos do magistério. Para quem for fazer, para o professor de educação infantil, somente para professor de educação infantil, nós temos o curso completo, que abrange todo o conteúdo dessas quatro disciplinas. No curso completo, então, vocês vão ter tudo o que vocês precisam estudar, com muitas dicas também de como esse conteúdo costuma aparecer em provas da banca, além de questões no estilo da banca ou da própria banca, que foram aplicadas em concursos anteriores. Esse é o conteúdo, então, aqui, para os cargos da educação. Professor de educação infantil, temos o curso completo. Para quem vai fazer para pedagogo ou professor de outra área, que é professor de artes, geografia, inglês, português ou matemática, nós não temos o curso completo. Não temos o curso com todos esses conteúdos. Mas a gente tem um curso chamado Módulo Básico, para os cargos de pedagogo e professor. Nesse curso chamado Módulo Básico, vocês têm todo o conteúdo de língua portuguesa, legislação e fundamentos da educação. Vocês vão ter, então, as aulas e materiais sobre todo esse conteúdo. No Módulo Básico, só não tem os específicos de cada área, porque específico do magistério, a gente tem somente para o professor de educação infantil. Então, tem as duas opções. Para quem vai fazer para educação infantil, tem o curso completo. Para as outras áreas, tem o Módulo Básico com essas três disciplinas. Eu ainda vou mostrar, nesse vídeo, quais são os conteúdos dessas disciplinas. Para os cargos de nível superior, que não da educação, a gente tem uma distribuição diferente de conteúdos. São os cargos de assistente social, monitor do PIN, nutricionista, odontólogo ou psicólogo. Se você vai concorrer a um desses cargos, esse é o quadro de provas que você vai enfrentar. São dez questões de língua portuguesa, cinco de matemática, cinco de informática, cinco de legislação e 15 questões de específicos. Aqui, a prova vale 100 pontos, porque para esses cargos não tem prova de títulos. E aí, pessoal, cada questão de específico vale 3 pontos, cada questão de português vale 2,5 e das outras disciplinas vale 2 pontos, cada questão. Tem que acertar no mínimo uma em cada disciplina e no mínimo 7 das 15 em específicos. Se você vai fazer para um desses cargos de nível superior, nós temos um curso para ajudar vocês a estudar, que é o curso Módulo Básico Nível Superior, aqui da Prefeitura de Criciumau. Nesse Módulo Básico, pessoal, vocês têm todo o conteúdo de língua portuguesa, matemática, informática e legislação. Porque esses conteúdos são iguais para todos esses cargos. O que muda de um cargo para o outro é a disciplina de específicos. Para esses cargos aqui, nós não temos para nenhum deles o curso com os conhecimentos específicos. Mas, adquirindo o Módulo Básico, você vai ter toda essa parte básica que você tem que estudar. E aí, por sua conta própria, você vai precisar estudar apenas os conhecimentos específicos. Então, para quem vai fazer para os cargos de nível superior, nesse concurso, eu recomendo o Módulo Básico para Nível Superior, que tem todas essas quatro disciplinas, só não tem os específicos de cada cargo. Para quem vai concorrer a cargos de nível médio ou técnico, a prova é diferente e tem uma disciplina a mais. Olha só, para esses cargos de nível médio e técnico, vocês têm cinco questões de língua portuguesa, cinco de matemática, cinco de informática e cinco de conhecimentos gerais e atualidades, que são conhecimentos sobre o próprio município de Criciomal e sobre atualidades em geral. Além disso, tem cinco questões de legislação e quinze de conhecimentos específicos. Tem que acertar no mínimo uma em cada disciplina e dos específicos no mínimo sete das quinze. A matéria que mais vale pontos aqui são os específicos. Cada questão vale três pontos. Depois, vocês têm língua portuguesa valendo 2,60 cada uma das questões e 2,10 para as demais disciplinas cada uma das questões. Além de fazer o mínimo por matéria, tem que acertar também no mínimo metade do total da prova. Para os cargos de nível médio e técnico, apenas para o cargo de auxiliar de administração, nós temos o curso completo. E para o auxiliar de administração, o nosso curso completo abrange, inclusive, a disciplina de conhecimentos específicos. Se você vai fazer para outro cargo de nível médio ou técnico, nós não temos curso completo, mas temos o módulo básico que abrange os conteúdos de português, matemática, informática, conhecimentos gerais e atualidades e legislação. Nesse módulo básico, só não tem os específicos de cada uma das áreas. Tem ainda o conteúdo para os cargos de nível fundamental. Para os cargos de nível fundamental, a distribuição da prova é a mesma. O que vai mudar é a pontuação, porque tem alguns que têm uma prova prática e outros não. Cargos de doméstico e vigilante é só a prova objetiva. E aí, essa prova vale 100 pontos. Quem vai fazer para os outros cargos de nível fundamental, a prova vale 80 pontos e aí tem 20 pontos da prova prática. Bom, se você vai fazer para qualquer um dos cargos de nível fundamental, com ou sem prova prática, a sua prova objetiva que você vai enfrentar, terá 10 questões de português, 5 de matemática, 5 de conhecimentos gerais e atualidades, 5 de legislação e 15 questões de conhecimentos específicos. E para te ajudar para qualquer um dos cargos de nível fundamental, nós temos o módulo básico nível fundamental, que abrange todo o conteúdo de português, matemática, conhecimentos gerais, atualidades e legislação. Só não abrange no curso os específicos de cada uma dessas áreas. Desse conteúdo nós não temos curso. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa apresentação aqui das disciplinas e cursos preparatórios. A prova que vocês vão enfrentar neste concurso vai ter 3 horas de duração. Vocês vão ter 3 horas para responder essas questões aí da prova objetiva. Bom, vamos seguindo aqui com a análise do edital, que eu vou mostrar para vocês ainda os conteúdos que vocês precisarão estudar em cada uma dessas disciplinas. E também depois vamos ver as datas de inscrição e de aplicação da prova. Bom, estou passando aqui rapidamente para a gente ir direto para o que interessa aqui no edital, que são os conteúdos. Quem está acompanhando aí, página 40 do edital, a gente vai encontrar os programas de prova. Para quem vai concorrer para os cargos de nível fundamental, o conteúdo de português e matemática é menor do que para os outros cargos. Por isso, nós temos um curso específico para os cargos de nível fundamental, outro para os cargos de nível médio e técnico e outro para os cargos de nível superior. Para o curso ficar bem direcionado para aquilo que vocês precisam estudar. Bom, na língua portuguesa para ensino fundamental, são assuntos básicos envolvendo interpretação de texto e um pouco de gramática com sinônimos e antônimos, separação de sílabas, pontuação, travessão e tudo mais. No nosso curso, vocês têm aulas sobre todos esses assuntos. A matemática, também aqui para o nível fundamental, ela é bem simples, bem menor do que para os outros cargos de nível médio e superior. A matemática, vocês têm que estudar o sistema de numeração decimal, números naturais e operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. O MMC e o MDC, que é o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Sistema monetário brasileiro. Sistema de medidas, cumprimento, massa e tempo e porcentagem. Para vocês estudarem esse conteúdo, a professora Maria Alice gravou aulas específicas para essa banca. Então, ela explica justamente como que esses conteúdos são cobrados nas provas de nível fundamental da Legale e ela vai mostrar esses assuntos para vocês, apresentando também questões para vocês verem como a banca cobra o conteúdo em provas de concurso. O próximo conteúdo é conhecimentos gerais e atualidades. Esse conteúdo aqui, ele é igual para nível fundamental, médio e técnico. Então, se você vai fazer a prova para qualquer cargo de nível fundamental, médio e técnico, esse é o conteúdo que você tem que estudar em conhecimentos gerais. A banca Legale vem cobrando esse mesmo conteúdo já há algum tempo nos seus concursos. Por isso, nós temos um curso direcionado para essa banca e esses assuntos. O curso foi gravado pelo professor Guilherme Daré. E o Guilherme, no curso, traz as principais informações para vocês sobre meio ambiente, sobre todos esses assuntos de atualidades que vocês devem conhecer, sobre ciências naturais, cultura em geral. E aí, pessoal, tem alguns assuntos aqui do município de Criciumau que vocês precisam conhecer. Além das aulas que o Guilherme já gravou sobre meio ambiente e atualidades, ele vai gravar aulas específicas para esse concurso. E nas aulas ele vai explicar para vocês, então, como que esse conteúdo vem sendo cobrado em prova e quais são as principais informações sobre o município de Criciumau que vocês devem saber para ter um bom desempenho lá no dia da prova. Esse conteúdo aqui, lembrando, é só para os cargos de nível fundamental, médio e técnico. Para professores e para cargos de nível superior, não é cobrado esse assunto de atualidades. O conteúdo de legislação é igual para todos os cargos neste concurso. Então, se você for fazer para ensino fundamental, médio, técnico superior ou na área do magistério, para qualquer cargo, a legislação é a mesma. São quatro assuntos que a gente tem que estudar aqui na legislação. A lei orgânica do município de Criciumau, o regime jurídico dos servidores, que é o estatuto dos servidores do município de Criciumau, alguns artigos da Constituição Federal e a lei de improbidade administrativa, que é a lei 8.429 de 92. E se você vai fazer este concurso, adquirindo o nosso curso, hoje mesmo você já vai ter acesso a todos esses conteúdos. Porque eu já gravei todas as aulas. Eu já gravei as aulas sobre a lei orgânica de Criciumau, sobre o regime jurídico, sobre esses artigos da Constituição e sobre a lei de improbidade. Vocês vão ter nas nossas aulas de legislação uma apostila em PDF com essa legislação atualizada, vídeo-aulas em que eu explico o conteúdo, questões para vocês praticarem no final de cada assunto e a correção das questões em vídeo, para a gente esclarecer qualquer dúvida. E eu tenho certeza que assistindo às aulas, fazendo leituras de revisão, treinando com as questões, vocês vão dominar bem esse conteúdo, vocês vão ter condição de acertar todas as questões de legislação lá no dia da prova. Então, esse é o conteúdo de legislação, que é comum para todos os cargos neste concurso. Agora vem o conteúdo para os cargos de nível médio e técnico. E aqui, pessoal, para o nível médio e técnico, o conteúdo de língua portuguesa e de matemática é um pouco maior. Tanto para nível médio e técnico, como para nível superior e cargos do magistério, é o mesmo conteúdo em língua portuguesa e matemática. Aí é um conteúdo já mais completo, já traz mais assuntos aqui. E no nosso curso preparatório, todos esses assuntos são estudados e o professor resolve questões que a banca aplicou recentemente. para vocês verem como é o estilo da banca, como as questões costumam ser cobradas em provas de língua portuguesa. Vocês terão algumas provas que a banca aplicou em língua portuguesa para que vocês possam tentar resolver. E tem a correção dessas questões em vídeo, para vocês entenderem bem o conteúdo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado. No conteúdo de matemática, a professora Maria Alice gravou cada um desses assuntos, dando atenção a como esses assuntos são cobrados pela banca legale em provas de nível médio, técnico e superior. E aí vocês vão ter todos esses assuntos envolvendo conjuntos numéricos, operações fundamentais, razão e proporção, sistema de medidas, matemática financeira, estatística e sequências numéricas, que é a progressão aritmética e a progressão geométrica, as famosas PA e PG. Aqui, pessoal, a professora Maria Alice explica cada um desses assuntos e também apresenta algumas questões que a legale aplicou em outras provas para que vocês possam treinar, tentar resolver as questões e também acompanhar a correção em vídeo. E isso é muito importante para que vocês tenham um estudo direcionado para aquilo que a banca pede nas suas provas. Para os cargos de nível médio e técnico, tem o conteúdo de informática, que pede conhecimento sobre o Windows 11, Microsoft Word 365 e o navegador Google Chrome. E no nosso curso preparatório, o professor Josuel trabalha cada um desses assuntos com vocês, também mostrando como que a banca vem perguntando em prova esses assuntos. Para o conteúdo de conhecimentos gerais e atualidades para nível médio e técnico, é o mesmo que eu já mostrei também ali no nível fundamental, que as aulas são com o professor Guilherme, como eu também já comentei. Legislação também, o conteúdo é igual para todos os cargos, também mera repetição. Agora vem o conteúdo para os cargos de nível superior. Para todos os cargos de nível superior, inclusive professores, o conteúdo de língua portuguesa é igual àquele que a gente já viu também para o nível médio. Aí na matemática, ela não cai para cargos do magistério. Então, se você vai fazer o concurso para professor e pedagogo, você não precisa estudar matemática. Para os outros cargos, é esse mesmo conteúdo que eu mostrei para o nível médio. Informática também não é cobrado para o magistério, só para os demais cargos. E o conteúdo é parecido com o de nível médio. Pede o Windows 11, pede o Microsoft Word, e pede também o Microsoft Excel e o navegador Google Chrome. Esses quatro assuntos são solicitados aqui em informática, tanto para nível médio como nível superior. As aulas aqui foram gravadas pelo professor Josuel, que é o professor de informática aqui do curso, que trabalha cada um desses assuntos com vocês, mostrando também muitas questões da banca legale. Legislação, o conteúdo é igual para todos, como a gente já viu antes. E aí vem agora o conteúdo de fundamentos da educação. Somente para os cargos de pedagogo e professores é cobrado esse conteúdo. Esse conteúdo de fundamentos da educação é um conteúdo que a gente conhece também como conhecimentos pedagógicos. São vários assuntos de pedagogia e algumas leis ligadas à educação. Aqui a maioria das aulas foram gravadas pela professora Jéssica Ferraz, que é pedagoga, e trabalha com vocês, então, todos esses assuntos envolvendo essas teorias, esses tipos de conhecimento, e também uma parte da legislação. A outra parte da legislação, as aulas são comigo, e na legislação a gente vai estudar o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, dentre outros assuntos. Esse, então, é o conteúdo que nós temos aqui sobre fundamentos da educação, que é só para os cargos de professor. Bom, aí, conforme o cargo para o qual você te inscrever, você tem que vir na parte 2 e ver os específicos que você tem que estudar. Aquela disciplina que tem a maior pontuação da prova, que é os conhecimentos específicos, aqui estão os conteúdos para cada um dos cargos. Como eu mencionei com vocês, dos específicos aqui, a gente só tem curso para o professor de educação infantil e para o auxiliar de administração. Para os outros cargos, nós não temos curso com esses conteúdos específicos. Quem for fazer para o auxiliar de administração, vocês precisam estudar aqui ética no serviço público, algumas leis ligadas a finanças e a informação, o manual de redação oficial da presidência da república, tem o conteúdo de direito administrativo, fundamentos da administração, noções de administração de materiais, arquivologia, processos administrativos e qualidade em atendimento ao público. Aqui também, pessoal, essas aulas de específicos, nós já gravamos todas as aulas. Aqui eu dividi o conteúdo com o professor Sérgio, que é professor de administração, com o professor Wander, que é professor de arquivologia e redação oficial, e uma parte, as aulas são comigo, na parte do direito administrativo. Todo esse conteúdo já está gravado, já está disponível para vocês. Depois, vem os demais cargos, e para o professor de educação infantil, que é o outro que a gente tem completo, a professora Jéssica também já gravou todas as aulas envolvendo esse assunto, que é um assunto bem ligado à área da educação infantil. São vários assuntos ligados bem ao trabalho do professor de educação infantil. E a professora Jéssica, que é concursada nessa área, explica justamente todos esses assuntos e como que eles vêm aparecendo nas provas da Legale. Então, é isso que nós temos na análise dos conteúdos. Para finalizar essa nossa análise do edital, eu vou mostrar para vocês as datas de inscrição e data da prova, para que vocês se organizem, para poder estudar e se preparar para essa prova. Estou indo lá, nas últimas páginas do edital. Quem está acompanhando aí, é a página 81 do edital, que apresenta este cronograma de execução. O edital foi publicado no dia 14 de junho, e as inscrições iniciam no dia 17 de junho, e vão até o dia 16 de julho. Então, dentro desse prazo, você pode se inscrever no site legaleconcursos.com.br. Até o dia 16 de julho, às 18 horas, vocês podem fazer a inscrição. E a prova objetiva está prevista para o dia 11 de agosto. Então, a gente tem aí, praticamente, quase dois meses para estudar para esse concurso. Em dois meses, dá para fazer uma boa preparação para que vocês cheguem lá no dia da prova com uma boa condição de conquistar essa vaga. Mas, para isso, é importante que vocês se organizem para estudar todos os conteúdos até a prova. E, nisso, o nosso curso preparatório vai ajudar muito vocês, porque os professores aqui do curso já selecionaram os conteúdos de uma forma bem didática, bem objetiva, para que vocês tenham todo o material para estudar. E aí, é importante que todo dia vocês consigam separar um horário para estudar, seja amanhã, tarde, noite, madrugada, intervalo de almoço, enfim, o horário que for melhor para vocês. Mas é importante que vocês tenham esse horário de estudo para que todos os dias vocês criem uma rotina de assistir videoaulas, fazer leituras de revisão e treinar com as questões propostas. Os cursos preparatórios que nós temos já estão disponíveis no site pgfconcursos.com e eu espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para vocês conquistarem uma das vagas aqui no concurso da Prefeitura de Cristiumal. Tchau. Tchau. Tchau.